companhia. E nós vamos falar, meus amigos, agora sobre um assunto importante, que é o combate à dengue. E é algo que a gente reforça muito aqui no jornal, que é uma situação onde o cidadão tem o papel principal pra resolver. Porque o município, o estado ou a federação, aí o governo federal, podem gastar milhões de reais em ações, em campanhas, em mobilizações. Mas, se cada indivíduo não cuidar do seu local, da sua casa, do seu comércio, de nada adianta. A dengue vai continuar no nosso meio. Nesse caso, a participação da população, ela é fundamental. E pra falar desse assunto, e pra falar também dos números aqui em Piranhas, e questão de saúde também, nós estamos recebendo hoje a secretária municipal de saúde aqui do nosso município, a Fernanda Lopes, recebendo o doutor Gleyber, que é médico aqui da rede municipal, e a Alícia, ela que é analista de vigilância epidemiológica. Primeiro, conversando com a nossa secretária, mais uma vez, aqui no jornal A Voz do Povo, pra gente trazer esclarecimentos sobre o que a prefeitura vem fazendo nesse período chuvoso, né, pro combate à dengue. Fernanda, boa tarde, um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso jornal. Olá, ouvintes da Satélite FM, muito boa tarde, boa tarde, Jota, toda a equipe da Satélite, obrigado desde já pelo espaço, né, mais uma vez, a nossa saúde do município, e, então, Jota, a gente se fala muito em Covid, Covid, com esse tempo de chuva, a gente sabe que o índice de foco do Aedes aegypti aumenta bastante, então, nós estamos aqui hoje pra alertar toda a nossa comunidade quanto aos cuidados que todos nós devemos ter, e pra unir forças, junto com a população, com as equipes, né, então, viemos trazer alguns dados, alguns alertas importantes da nossa comunidade, a nossa equipe de endemias tem trabalhado, tem feito um trabalho de excelência, porém, a nossa equipe tá reduzida, então, a gente precisa contar muito com o apoio, a Alicia tá aqui, ela conhece a realidade, doutor Gleyber, há poucos dias, me relatou alguns casos que ele tem observado, é, de quadro grave, de dengue, então, já é uma alerta pra que a gente possa cuidar melhor e unir forças pra gente conseguir combater, né, esse mal que também afeta a saúde da nossa população. E, aproveitando que a secretária citou aí a Alicia, pra trazer esses números aqui do município, muitas vezes a gente fala de dengue, dengue como, é até complicado a gente falar, né, ouvinte, acostumamos-nos com a dengue devido a esse tempo que ela está no nosso meio e as pessoas, às vezes, deixam pra lá, já tá no meio, já tô acostumado, vou vivendo com isso aí, não nos ligamos pros números e muitos acabam não ligando também pra os cuidados necessários. Alicia, um prazer recebê-la aqui no nosso jornal, ah, pra primeiro a gente trazer aqui como está a situação da dengue no nosso município em números, Alicia. Bem-vinda, boa tarde. Bem, boa tarde, Jota, boa tarde, todo ouvinte, boa tarde, Nanda, doutor Gleyber, a todos que nos acompanham. Gleyber, doutor, eh, Jota, eu te apresento dados também do ano passado, que foi um pouco mais baixo, então, as notificações de dengue, nós tivemos setenta e três, com dez negativa e sessenta e três positivo. Zica, nós tivemos zero. A chikungunya, tivemos zero. E também pra falar da varil do macaco, que ficaram muito focados sobre elas, nós tivemos dois suspeitos e todos dois foram descartados. É, e foi feito também trezentos e dezessete, eh, notificações nos lotes de piranhas, que foi fazer limpeza na comunidade, eh, atendendo o anseio da comunidade, que precisava da limpeza. Então, a gente tava fazendo isso aí, que ficou a par pelo Carlinhos, né, que é da vigilância sanitária. Ele ficou cuidando dessa parte. E outras demais limpezas que foi feita na cidade, que não trouxe aqui os dados. A partir de esse ano, de dois mil e vinte e três, nós tivemos, sei que é uma subnotificações, temos mais casos, solto por aí. Nós tivemos vinte e três até o presente momento, você entendeu? E cinco negativo. Zica foi zero e também chikungunya foi zero. A gente tem, é o prazer de tá aqui conversando, salientando a nossa comunidade, que nós precisamos da parceria deles, pra que eles possam tá ajudando. A gente, nós fazemos a divulgação, os ACS, os ACS estão aí trabalhando todos os dias, de casa em casa, de porta em porta, pedindo. Então, a gente conta mais com o empenho da comunidade, porque a comunidade tá muito voltada, Jota, é veneno. Você topa com o cidadão, ele fala que na casa dele tá cheio de muriçoca, tá cheio de mosquito. Realmente, a cidade toda tá investada, mas não é só a cidade toda. O estado de Goiás tá todo, na mesma condição, o Brasil também tá na mesma condição, porque é período chuvoso. E a gente vai com esse, esse lema até mais na frente, não vai parar por aqui agora, não. A gente pode ter que ainda pode acontecer óbito, pode acontecer caso grave de dengue borrágica. A gente pede a comunidade pra nos auxiliar na limpeza, porque se ajudar, não vamos evitar isso. Nós não vamos parar no hospital, não vamos parar em lugar nenhum. com a comunidade do nosso lado. Aí o cidadão fica preocupado que só tá tendo dengue na casa do vizinho, esquece de preocupar com a casa dele. Lá na casa dele, eu achava que ele podia tá olhando ali na fósseis dele, choveu, arredou bastante terra dela. Então, a borda ali abaixo da tampa, ou outros locais que umas fósseis nem tem tampa, são madeiras por cima, tem plástico. Essa é a realidade que a gente depara nas casas. A gente vai, fala porque a gente tá dentro das casas, um cidadão a gente conhece. Pedir eles pra tá olhando, é, é, chegando terra, tampando ali a borda da fósseis, porque são o maior índice de criador de mosquito. São lá nas fósseis, além dos outros locais, que são as tampinhas, que são as garrafas, que são os bebedores de galinha, entendeu? São esses lixos, é, cópia descartável no quintal, são esses lixos que a acumulada é lixo comum, é lixo doméstico. Não é outro tipo de lixo, é que tá fazendo com que eles desenvolvem isso aí. É, Jota, é, seria muito importante que o morador nos ajudasse, porque ficar, o veneno, não tem como ficar aí só batendo veneno, porque o veneno só é feito, só no local que é feito, há notificação. Tem um suspeito ali, então a gente já faz o bloqueio com o veneno. Sem isso, o Ministério da Saúde não libera pra gente bater na cidade toda, nós não temos essa ordem, e muito menos, é, a pessoa pensar assim, não, vai bater lá na minha casa, porque tá cheio de muriçoca, tá cheio de mosquito. Nós não podemos fazer isso, porque nós temos critérios e ordens do Ministério da Saúde a seguir. Então, nós temos que cumprir, mas não pode passar por cima da lei, porque até porque o veneno vem de lá, é controlado. E a gente, esse veneno, é tão controlado, cada notificação que é feita, os meninos de demias colocam a quantidade que eles gastou, quantidade que eles usou, e a gente digita no sistema e vai pro Ministério da Saúde, que eles têm que dar baixa no que entrou e que não saiu do veneno. Então, essa é a importância, às vezes eles pensam assim, não é o prefeito que é responsável pelo veneno. Não, não é, é o Ministério da Saúde. Esse veneno é controlado pelo Ministério da Saúde. Sinto muito de ter que informar isso pro cidadão, que às vezes fica atrás, querendo veneno, fica, é, às vezes, a gente que não quer bater, a gente que não quer trabalhar, a gente que não quer fazer. Não é critério nosso. Então, tem normas a seguir, nós temos normas a cumprir. É, só através do, do, das normas é que é feito. Sentiu? Procurou unidade. Avisou o ACS, avisou a gente de neemia, que a gente vai fazer o trabalho, faz a notificação e será borrifado também. Alícia, todos sabem, a gente não vai ficar citando aqui pneu, água do cachorro, essa coisa toda. Todo mundo sabe o que deve fazer, porém, alguns fazem e existem muitos também que não fazem, às vezes o vizinho fica ali preocupado, pensando, o que eu vou fazer? Eu cuido do meu quintal, porém o meu vizinho não faz nada, existe ali um comércio, algum, algum imóvel abandonado que há ali criadouros, possibilidade do mosquito Aedes se procriar. Como o cidadão deve agir nesse sentido, dessa forma, caso haja na sua região, na sua rua, alguém que teima a não cumprir a sua responsabilidade? Existe alguma forma dessa pessoa ser obrigada mesmo a cuidar da sua área ou a prefeitura tem algum mecanismo pra agir nesse sentido, Alícia? Tem sim, ô Jota, nós temos uma lei municipal que foi feita pra inibir esse cidadão que não faz essa limpeza no quintal dele. É só tá acionando a vigilância sanitária, na pessoa do senhor Carlin Barbosa Lima, porque ele vai tá ainda tendo esse local fazendo essa, esse, esse... Notificação. Essa notificação, ele vai notificar esse quintal ou esse lote ou essa casa pra tá fazendo os devidos trabalhos que é necessário, você entendeu? Ele pode até contratar um profissional e lá fazer a limpeza e o cidadão vai ter que pagar. Essa é realidade, que lei temos o sim. Esse aí é só o cidadão ligar, pode ligar na vigilância epidemiológica, pode ligar na vigilância sanitária, pode ligar pros meninos de endemias, pode ligar pros agentes de saúde, porque eles também têm os nossos contatos e pode tá requisitando isso. E esse trabalho já tá sendo feito. Alice, isso inclui também os terrenos que não tem construções? Nós temos ainda muitos terrenos assim aqui em Piranhas que as pessoas não cuidam, o mato cresce e aí o o indivíduo tem aquele efeito manada, fala, ah não, ali tá muito cheio de lixo, vou contribuir, vou jogar o meu também. Isso vale também procurar a prefeitura pra cuidar dessas áreas que não tem construções? Sim, sim, tem sim, pode procurar a prefeitura ou então lá o o próprio Carlinho que eu te falei, né? Na vigilância é vigilância em saúde, que é na vigilância sanitária, que ele vai tá tomando essas providências, ele vai tá notificando e até ir atrás do do cidadão pra tá fazendo a limpeza ou ele autoriza alguém, porque às vezes muitos deles, Jota, nem mora aqui, tem um lote aqui, mas mora em outra cidade fora. Então a gente tem que entrar em contato com esse cidadão pra poder ou ele paga pra tá fazendo a limpeza ou ele autoriza pra tá fazendo isso, que o ano passado foi feito muito dessa limpeza, dessa forma e este ano vai continuar. Muito bem, nós estamos recebendo aqui, você amigo ouvinte que chegou agora na edição do jornal A Voz do Povo, a secretária municipal de saúde do município, a Fernanda Lopes, também a Alícia, que é analista de vigilância epidemiológica e o doutor Gleiber, que a gente conversa agora, o doutor Gleiber tá sempre muito aberto a trazer explicações pra comunidade aqui no nosso jornal A Voz do Povo, foi assim durante aquele pico da covid-dezenove, né? Lamentavelmente e agora também está aqui com a gente pra falar sobre dengue. Doutor, bem-vindo, porque algumas pessoas, doutor Gleiber, acreditam que a dengue é coisa leve, né? Tomara que dê certo de eu pegar uma dengue ali, aí tem uma dozinha no corpo, mas pelo menos eu pego uma testada e fico em casa, né? E acaba esquecendo que dengue mata, causa problemas graves também. Eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre isso, o objetivo não é amedrontar ninguém, mas é conscientizar que a dengue também pode tirar a vida e trazer consequências sérias também pra vida dessa pessoa. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, J. Oliveira, boa tarde, população piranhense, quero agradecer aqui mais uma vez a a rádio satélite FM por ceder esse espaço pra gente estar conscientizando a população piranhense. E é isso que a gente tem percebido, J. Oliveira, às vezes o foco ficou muito voltado pro covid e precisava realmente desse foco, né? Graças a Deus hoje a gente tá com a doença sob controle, com sintomas mais leve, mas só pra ilustrar esses dias pra trás um um paciente eh falou uma ligação com 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 familiares falou bem assim, não graças a Deus eu não peguei covid não, é dengue hemorrágica, né? A gente ficou pensando só falta é porque falta o conhecimento, né? Eh hoje em dia com sintomas de covid tá tendo aí com bem menor gravidade, sintomas leve, a dengue tá muito mais grave e com muito mais risco do que o o covid propriamente, né? E o que fez a gente procurar o espaço da rádio é justamente isso, né? A percepção do aumento de número de casos, a gente sabe aqui que a Alice colocou uns dados aqui que tem vinte e três notificações de dengue aqui no ano dois mil e vinte e três, mas a gente sabe também que há uma subnotificação, às vezes vai na unidade de saúde ou às vezes nem procura unidade de saúde, procura um laboratório particular, a gente sabe que a gente tem três laboratórios particular hoje na cidade, às vezes pega o diagnóstico de dengue e nem procura atendimento, né? Mas então a gente tem consciência que tem uma subnotificação aí e o que a gente tem observado também, J. Oliveira, são casos graves, né? A gente sabe que a gente tem quatro subtipos de dengue, né? Então isso significa que o paciente pode pegar dengue quatro vezes. Tem alguns subtipos que os sintomas são mais intensos que outros e os riscos são maiores do que o outro. A gente não tem ainda como dizer qual é o subtipo que tá circulando em Piranhas, mas o que eu posso falar é o que eu tenho observado com os pacientes e nos exames laboratoriais. A gente já teve dois encaminhamentos pra Goiânia de paciente com dengue grave, com plaquetopenia acentuada, abaixo de trinta mil, que teve que ficar, sair daqui e ir pro HDT em Goiânia devido ao quadro de dengue. Então é essa preocupação. A gente tá pegando muitos casos graves no hospital, muito com sintomas muito intenso, com muita alteração laboratorial, que fez a gente procurar o espaço da rádio satélite FM pra poder alertar a população. Doutor, existe um órgão, uma parte do corpo ou algo mais afetado quando a pessoa é cometida pela dengue nos casos graves? Um efeito aí que o senhor poderia destacar e até eu gostaria de emendar, como é que a pessoa consegue identificar ali de primeira inicialmente que pode estar com dengue, doutor? Então, os órgãos mais afetados geralmente é o sistema sanguíneo, né? A gente tem casos de plaquetopenia e essa plaquetopenia aumenta o risco de hemorragia, tendo em consideração que a plaqueta faz parte do nosso sistema de coagulação. Um outro órgão bastante afetado é o fígado, né? A gente tem muitos pacientes com alterações hepáticas, com aumento das enzimas hepáticas, mas é importante ressaltar, J. Oliveira, que a dengue, ela pode acometer todos os sistemas. Uma dengue grave pode acometer o coração, levar uma sobrecarga cardíaca, uma insuficiência cardíaca, um quadro de hipotensão, pode levar a acometimento neurológico. A gente tem casos de dengue, acometimento neurológico, pulmonar, né? A gente sabe que a como a dengue leva a diminuição do sangue, né? Leva um risco maior de ter perda de líquido para o terceiro espaço, né? E esse líquido pode ir para os pulmões, levando a edema aguda de pulmão, né? Então, assim, dengue, o acometimento dela é sistêmico, pode acometer todos os órgãos e os sistemas do nosso organismo. É assim, os sintomas iniciais são variados, J. Oliveira. É até difícil de a gente diferenciar em relação ao zika, a chikungunya e até o próprio covid, né? A gente está tendo covid hoje com sintomas mais leves, de dor no corpo, né? Dor de cabeça, febre, que são os mesmos sintomas que dá na dengue. Nem sempre o paciente com dengue vai ter aquelas petequias, né? Nem sempre vai ter plurido. Na realidade, a maioria não tem e se tem, é mais no final da doença, ou seja, ele já está ali com o vírus da dengue, né? E sendo um portador da doença, que o paciente infectado, ele é um portador da doença. O mosquito que não está infectado pica ele e pica em outra pessoa que não está infectada. Então, assim, geralmente é dor no corpo, dor de cabeça, febre, diarreia, vômitos, dores abdominais, né? Esse é o sintoma mais comum da dengue. Doutor, e as pessoas têm que ter ainda mais cuidado hoje em dia, imagine só, né? Infelizmente, aí, ainda a covid no meio de nós, claro, com menos força, mas ainda presente, imagine só as pessoas não cuidarem da dengue, uma combinação covid e dengue. O senhor já acompanhou algum caso desses? E se sim, doutor, quais são as complicações, né? Da soma dessas duas doenças aí juntas num corpo só? Já sim, a gente já teve casos de paciente, inclusive aqui em Piranhas, que tinha dengue e covid ao mesmo tempo, graças a Deus, com desfecho, é, é, um desfecho bom, né? Os sintomas intensos, mas com desfecho bom, né? Não teve necessidade de, desse paciente ser regulado pra, pra, pra regional e nem de ficar muito tempo hospitalizado, mas o que a gente observa é a intensidade dos sintomas. E, assim, uma coisa importante, a gente identificou isso antes, né? Que a gente tinha um subtipo de dengue circulando na cidade que não era tão grave igual esse. Repito, a gente tá com um subtipo circulando na cidade que é mais grave, os sintomas estão mais intensos, as alterações laboratoriais mais intensas, a gente tá falando aí de poucos dias do ano 2023 e dois pacientes já teve que ser referenciado pro, pro HDT, pra cuidados com a dengue. E é importante ter todos os cuidados, viu, gente? E repetindo aqui, é, fazendo também a minha parte como comunicador. Não adianta a secretária, doutor Gleyber, a Alícia, dedicarem aí cem por cento das suas energias pra o combate à dengue. Se você que tá aí do outro lado do rádio ou da tela, é nos acompanhando agora, não cuidar da sua própria casa, da sua propriedade. Então, é preciso também fazer a sua parte. Mas, Alícia, os agentes de combate a endemias, os agentes comunitários de saúde, vêm sempre fazendo um trabalho muito importante nesse sentido também. Há algo programado, Alícia, pros próximos dias ou algo que já está acontecendo pra enfatizar aí essa, esse cuidado pra combater o AELS, Alícia? Sim, Jota. É, é bom ressaltar que eles já tá fazendo esse trabalho. Esses dias agora, essa semana, uns três semanas, a gente faz aquele sorteio do Lira, que é um índice de, de pegar pra estudos na região, de toda a cidade. Então, eles têm que andar a cidade todinha fazendo pesquisa, coletando o material da polpa da dengue pra poder tá fazendo os exames, pra ver se realmente é dengue ou então é o mosquito Aedes aegypti ou então o abopique. Mas, segundo eles, aonde já pegou bastante amostra, todos eles disseram que o fato é dengue e eles têm certeza que vai dar positivo. Só do olhar clínico deles, então eles já tá sabendo. Eles terminaram hoje, então eu já passei pro laboratório e a gente tá esperando o resultado do laboratório. Essa é uma referência que é feita de quatro em quatro meses, que é uma cadeia que a gente segue. Essa cadeia é estadual e federal. Então, eles terminou essa semana. Então, terminou esse índice do Lira, a gente agora vai esperar o resultado e vamos tá programando outras etapas pra fazer outros trabalhos no mês seguinte aí, fazer agora o manejo na cidade. Mas eles já tão fazendo diariamente, todos os dias estão nas casas fazendo o mesmo trabalho, falando a mesma coisa pra população, inclusive entregando planfeto lá nas casinhas deles. Entendeu? É algo que a gente nunca deixou de fazer, Jota. Olha, eu posso confirmar, viu? Tive a visita na semana passada de um agente lá em casa desse jeitinho, viu, Alícia? Foi assim mesmo que eles fizeram. Doutor Gleiber, tem gente que usa o doutor Google ou outra forma pra descobrir o que tem e também pra já começar a se tratar. Doutor, o que não fazer num caso de suspeita de dengue, obviamente, primeiro é não usar o Google como médico, né? Mas até pra alertar a comunidade, porque caso haja medicação errada aí, pode complicar ainda mais a situação da pessoa, doutor. Sim, Jota Oliveira, é importante ressaltar isso aí pra população. O ideal é procurar atendimento médico, né? A gente sabe que as unidades de saúde hoje aqui, as quatro unidades de saúde do município, tem atendimento todos os dias da semana, tem unidade do setor sul, do setor Santa Luzia, do sudoeste, do centro. Então, a porta de entrada pro paciente com suspeita de dengue ou com sintomas de dengue não é o hospital municipal. A porta de entrada é a unidade básica de saúde. Isso é importante ressaltar, até pela facilidade, né? Que a unidade tem de notificar esses casos. A gente precisa de notificar os casos de dengue pra saber da realidade do município. Em relação a auto-medicação ou auto-diagnóstico no doutor Google, isso é importante. A gente tem muito hoje, às vezes o paciente chega no consultório com a gente já, ah, eu pesquisei com meus sintomas, eu tô com isso, isso e aquilo e eu acho que é isso, né? É importante procurar atendimento pra fazer o rastreio adequado desse quadro, se é dengue ou se é outra coisa. Quanto às medicações, é importante ressaltar que a dengue é uma doença com risco hemorrágico. Então, todas as medicações que são, que aumentam o risco de hemorragia, como AS, clopidogrel, anticoagulante de uma forma geral, anti-inflamatório, não é adequado usar. A gente sempre fala, eu falo pros pacientes o seguinte, tratamento de dengue é três coisas, paciência, dipirona ou paracetamol, badou no corpo e febre e hidratação. O mais importante é a hidratação, né? É, água de coco, soro caseiro, é, guetoreite, todos esses fluidos que ajudam a gente a hidratar. Importante ressaltar que refrigerante e suco, principalmente suco de caixinha, não é hidratante, não é, não serve como hidratação. Então, é, é tomar bastante água, né? Tomar uma dipirona ou um paracetamol, se tiver dor ou febre. E, em casos de gravidade, né? A gente tem aí os sintomas de alarme da dengue. Que é dor abdominal intensa, vômitos, sangramentos, mesmo que seja sangramento de menstruação, vaginal, né? Então, é importante procurar atendimento, até pelo risco de uma dengue hemorrágica. É isso. Basicamente, o tratamento é analgesia e hidratação. Doutor, e sendo repetitivo e de propósito, sentiu algum sintoma, que o senhor citou aí agora, é procurar o médico mesmo. Doutor Gleiber ou outros aí da rede municipal de saúde, não o doutor Google, né? Que tá aí no celular à disposição, mas pode piorar tudo. Isso mesmo. Ressaltando mais uma vez, a porta de entrada pro tratamento da dengue não é o hospital municipal. A gente tem que lembrar que o hospital, além de lidar com dengue, lida com outras doenças, né? A gente lida, no hospital municipal, com a dengue grave, né? Com os pacientes que necessitam de internação, às vezes necessitam de uma hidratação venosa. Mas o hospital também recebe paciente com AVC, com infarto, com as outras doenças comuns, diabetes, né? E o próprio COVID. Então, a porta de entrada do paciente com dengue é a unidade básica de saúde. Doutor, eu quero agradecer já a sua presença, né? Sempre aberto. Sempre que há algum problema que envolve a saúde do Piranhas, o doutor, quando é convidado, nunca nega estar aqui com a gente. Muito obrigado, doutor. E há algo a mais pra acrescentar pra nossa comunidade? Eu que agradeço, Jota Oliveira. Agradeço a oportunidade que a rádio tá sempre dando pra Secretaria Municipal de Saúde, né? E pra Prefeitura, pra estar alertando mesmo a população. Eu sempre falo que eu também sou um morador daqui. Eu sou piranhense. Não de nascer, mas sou piranhense. Vivi a vida inteira aqui. Então, eu me preocupo, né? Preocupo com a minha família, toda a minha família daqui. Então, eu me preocupo também com os conhecidos. Que a maioria das pessoas aqui a gente conhece. É uma cidade pequena, né? E aí, quando a gente começa a ver casos graves, sempre liga alerta e a gente procura aí a Fernanda, a Secretaria de Saúde, pra alertar a população. É importante ressaltar que a gente não pode delegar sempre a responsabilidade ao poder público, né? Às vezes, a pessoa tem um lixo lá e fala, não, isso é responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura tem a responsabilidade dela, mas o cidadão também tem a responsabilidade dele. E o maior interessado não é a Prefeitura, é o próprio cidadão. De ter um paciente, às vezes, um familiar doente. A gente sabe tanto que é difícil ter que se deslocar daqui pra Goiânia pra um tratamento. Às vezes, pacientes idosos, né? Que não tem muita habilidade pra ficar lá em Goiânia. E, às vezes, tem que ir. Então, é isso aí. É alertar a população, é pedir o apoio, né? E informar que, assim, cada um tem que cuidar da sua própria saúde e da sua casa, né? Do entorno da sua casa. Muito obrigado, doutor Gleyber. Agradecendo também a Alícia, né, Alícia? Estamos, já estamos no quarto ano da pandemia do novo coronavírus. É onde o seu setor aí, a questão da vigilância epidemiológica, perdão, trabalhou muito. E não foi só com a Covid-19, né? A questão da dengue também nunca parou e outros problemas que tivemos. A varíola dos macacos que chegou aí. Então, foi muito trabalho em todo esse período que exigiu uma grande dedicação de todo o corpo da saúde, né? De toda a equipe da saúde municipal. Quero também agradecer a sua presença aqui, viu, Alícia? E deixar o espaço pra mais alguma informação que você queira repassar. É, Jota, eu que fico agradecida por estar aqui, com esse espaço cedido, até pra gente chegar aos ouvintes, aquele que a gente não consegue chegar dentro da casa dele, né? Porque até, Jota, com essa Covid, a gente nem pode ficar tanto àquela liberdade de estar adentrando nas casas. Porque ainda há contaminação. Ainda há pessoas que estão contaminadas e que nem querem procurar o laboratório, nem querem procurar o hospital por conta de ter que ficar isolado. E com festa, ninguém quer ficar isolado. Quer ficar festando. Agradeço também ao secretário, ao doutor Leib, que estão aqui e ressaltar que os nossos ouvintes nos ajudem. Ajude a eles também, você entendeu? Porque eles é que vão sofrer a maior parte, a maior consequência. Porque vai ter que estar procurando a unidade de saúde, porque o hospital só vai ficar à disposição pra estar atendendo esse pessoal só final de semana e feriado. Ou então à noite. Porque passa muito mal, não aguenta, tem que ir pra lá. Acontece que procurou, se tá sentindo sintoma, procura enquanto é o horário normal nos agentes de saúde. Ali, um agente de saúde, ali no PSF, tá falando ali mais, fica mais perto, mais próximo. Fica bem mais fácil pra tá fazendo essa notificação, pra gente tá recebendo ela e fazer o bloqueio. Porque também as notificações tem que ter bastante perguntinha lá nela, tem que ser uma bem ressaltada. Porque se não tem o número da casa, se não tem o endereço completo que o cidadão não passa, como que o nosso agente de endemia vai encontrar? Dificulta o trabalho, tá, Jota? Essa é a realidade. E o trabalho, quanto mais cedo chegar lá na ponta, é bem melhor. Certo? Então, falou, um abraço, obrigada a todos. Muito obrigado, Alícia. Agradecer também a nossa secretária. Pra quem tá no YouTube, essa posição nossa aqui, que estamos agora, né? Lado a lado, anos atrás, era a secretária apresentando a programação aqui também, né? Secretária, e hoje trazendo informações pra nossa comunidade. Muito obrigado pela sua presença e espaço aberto aí pra sua mensagem final pro nosso ouvinte, pro nosso cidadão pirainse. Jota, eu que agradeço pelo espaço, né? Matando saudade, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tô aqui matando a saudade do rádio. E agradecer, doutor Gleiber, pela disponibilidade. Como você disse, todas as vezes que a gente solicita, ele tem disponibilidade de estar orientando a nossa população. A Alícia também, com a disponibilidade de estar aqui nesse horário. E reforçar, mais uma vez, como já foi dito, você que tá aí na sua casa, olha o seu quintal, verifique se não... Às vezes, uma tampinha d'água, uma casca de ovo que acumula água ali, ela pode ter ali larvas do mosquito e é importante que você fiscalize o seu quintal. Secretária, desculpe interromper, tem gente que acha que a dengue pode surgir apenas no quintal, mas aquela água acumulada no ralo do banheiro, aquele quadro sanitário que quase não usa, a água que acumula atrás da geladeira, até dentro de casa também, né? Exatamente, até do filtro, né? Aquele filtro que fica ali, às vezes cai a água e a gente deixa e não lava, então sempre tem que estar averiguando. Porque às vezes a gente acha que não é na nossa casa, por conta dessa questão, até mesmo da geladeira, é importante ressaltar, porque na minha geladeira até fica e eu vou lá e tiro, porque fica realmente uma água acumulada, dependendo do modelo, né? E é importante que nós cuidemos do nosso cantinho, do nosso lar e também orientando aí quanto ao manejo que a gente está programando, vamos estar reunindo com as equipes nos próximos dias e agradecer também a infraestrutura, que já fez um trabalho de limpeza em massa, né? E continua realizando, se não me engano, na pessoa do Ednildo, quero estar agradecendo toda a equipe, porque eles têm cuidado aí da limpeza também da nossa cidade e já nos ajudando quanto a isso, né? E as águas aí das chuvas, tem as calhas também, que é importante ressaltar, olhar as calhas, né? E dentro de baldes, enfim, é uma situação que ela é uma responsabilidade mútua, seja da saúde, seja da comunidade, então nós estamos aqui apenas pedindo também que vocês unam a força junto conosco, né? E quando nós estivermos realizando o manejo, receba os nossos profissionais, eles vão estar orientando, às vezes você tem algo que não tem conhecimento, que pode acumular água aí no seu quintal, pode estar, né, perguntando também aos nossos meninos aí, tanto a CS quanto a CE. Mas é isso, Jota, vamos estar logo nos próximos dias, divulgando aí uma data, possível data do nosso manejo, para a gente fazer um mega mutirão aí, para ajudar na limpeza também da nossa cidade. Até um dado que você trouxe aqui, Fernanda, a questão de Barra do Garças, né? Que já está enfrentando grande dificuldade, porque lá a gente não sabe os motivos, mas pode não ter acontecido esse trabalho preventivo, como vocês estão fazendo agora. Isso, é muito importante alertar quanto a esse cuidado, a prevenção, porque a gente não quer ter um surto, né? Porque já basta Covid que nós tivemos aí casos, né? Foi, chegamos a um caso aí bem considerável, vários casos, e graças a Deus hoje nós estamos com menos casos, estamos controlando, como o doutor disse, a vacinação continua, não deixe de se vacinar. Em outro momento a gente vai estar aqui falando também sobre vacinação de rotina com as mãezinhas, né? Já aproveitando o espaço, porque as mãezinhas com a Covid ficou um pouco distante da unidade básica de saúde, não realizando as vacinas de rotina dos seus filhos. Foi uma dificuldade danada na última campanha de multivacinação. Isso, e aí às vezes a gente tem que criar aí truques, né? Para poder estar vacinando as nossas crianças. Então, mãe, verifica o cartão do seu filho, se as vacinas de rotina estão em dias, porque nós precisamos também da ajuda das mamães quanto a esse assunto, tá bom? Obrigada, um abraço a toda a comunidade, e obrigado, Jota, a toda a equipe da Satélite. Em breve voltaremos.